As aulas do Saber Direito desta semana são sobre preços de transferência. A mestre e doutora em Direito Tributário, Vivian de Freitas, te ensina as normas jurídicas, os princípios aplicáveis aos preços de transferência, imposto de renda e a aplicação do tema no direito brasileiro. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Senhores, essa é a última aula de Direito Tributário desta semana do Saber Direito. E foi uma semana que a gente se dedicou a entender um pouco o preço de transferência e todas as conexões que esse instituto, que essa norma em sentido amplo, norma jurídica em sentido amplo, nos traz. Na primeira aula, a gente fixou as nossas premissas do discurso científico. A gente olhou um pouco o que é norma, o que é suporte físico, a dicotomia entre fato e evento, algumas premissas que a gente ia trabalhar durante as cinco aulas, por exemplo, a questão da dualidade, de que a linguagem constitui a realidade, qual é o papel da linguagem nessa constituição, como é que funciona a linguagem versus realidade. Nesse ponto, a gente falou um pouco do construtivismo lógico-semântico e a redução metodológica de que tudo é constituído por linguagem. A gente falou um pouco dos dois sistemas, né? Falamos de sistema do direito positivo, ciência do direito, que são duas camadas de linguagens diferentes, que trabalham uma com a outra. Então, a ciência do direito toma o direito positivo como seu objeto para descrevê-lo, o que é completamente diferente do que acontece com o direito positivo, que é, na verdade, uma camada prescritiva de linguagem. E aí, de onde vem essa prescrição? O direito cai do céu e já sai emanando ordens por aí? Não, a gente tem o fenômeno da causalidade jurídica, né? E aí a gente explicou que se eu soltar um livro e ele cai, isso é uma lei da física, isso é uma causalidade física. Eu posso soltar o livro 100 vezes, ele vai cair 100 vezes, e 100 vezes a lei da gravidade vai funcionar do mesmo jeito. E dessa forma funciona com a legislação? Então, você vai lá, deixa de pagar um tributo na segunda-feira, imediatamente, no momento que fecha o banco, cai uma multa na sua cabeça, uma penalidade? Não, nada disso. O direito, ele é um objeto cultural. Todo objeto cultural depende, necessariamente, da participação do ser humano. Então, Kelsen, quando ele construiu a causalidade jurídica, ele disse o quê? O mundo da causalidade física é, se A é, então B deve ser. Se A é, então B. Quando eu vou para a causalidade jurídica, eu tenho o quê? Se A é, então B deve ser. Mas por que deve ser? O que é que liga o antecedente a um consequente de uma norma? É a causalidade jurídica, que nada mais é do que a vontade do legislador. Quem determina que, acontecendo o fato previsto abstratamente no consequente, deve ser a relação jurídica, no antecedente, deve ser a relação jurídica do consequente, não é uma causalidade física, é uma causalidade jurídica, é a própria legislação que determina isso. Nesse ponto, você vê o quê? Que o direito, se basta, ele constrói suas próprias realidades. Ele diz aquilo que é jurídico, ele define aquilo que é o jurídico e ele trabalha somente com aquilo que está dentro do sistema do direito positivo. E aí a gente estudou um pouco o sistema, falei um pouco de Luhmann, a gente falou o quê? Sistemas são um conglomerado de elementos unificados em torno de um elemento comum. No direito, como que isso acontece? Isso acontece com o ser norma, só está no direito aquilo que é norma jurídica. Ah, então o princípio é norma? Sim. Então, não sei o que é norma, está no direito? Se não está no direito, não é norma, não é, não tem como ser. O direito, ele trabalha com essa redução, somente aquilo que é norma e que é jurídico está dentro do sistema do direito positivo. E aí a gente enfrentou um pouco a questão da validade. Como é que eu faço para pertencer a esse sistema? Você pertence ao sistema do direito positivo na medida em que você é válido. E a gente comentou um pouco de um posicionamento de que o direito controla o processo de produção da norma? Não, o processo de produção da norma é extra jurídico. Quando que aquilo se torna norma e, portanto, objeto do direito? Quando ele é publicado, que é enunciação enunciada, e aí, portanto, eu passo pela enunciação enunciada a ter acesso ao processo de enunciação. E eu já comentei que quando eu escrevi o meu mestrado, eu pensava exatamente isso. O direito não controla o processo de produção das normas. Ele controla o produto, assim entendido como norma posta. E aí a gente voltou também um pouquinho no que é norma. Então, tá bom. Então, o que é norma? Norma é o artigo primeiro da lei e tal? Norma é o artigo quinto da Constituição? Não, norma é a produção, a sua interpretação daquilo que o suporte físico te dá. Então, você lê o suporte físico, daquilo decorre na sua mente uma interpretação, essa interpretação é a norma. E aí, nesse ponto, em alguma das aulas, a gente comentou um pouco uma definição do professor Paulo de Barros, que ele tem no livro Fundamentos Jurídicos da Incidência, que ele fala o quê? Interpretar é atribuir valores aos símbolos, adjudicando-lhes conteúdos de significação e, por meio destes, referências a objetos. As coisas têm nome? Não, as coisas não têm nome. Nós damos nomes às coisas. Então, a linguagem, na verdade, ela cria todo o processo de comunicação, de conhecimento. Conhecer é atribuir valores aos símbolos, é saber falar sobre aquele objeto. Wittgenstein, que é um grande filósofo, ele tinha uma frase muito interessante no livro Tactos Lógicos Filosóficos dele, que ele dizia assim, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Aquilo que você não é capaz de descrever, você não conhece. Você precisa ter linguagem para isso. Então, essas foram algumas das premissas que a gente fixou na primeira aula. Quando a gente foi para a segunda aula, a gente falou do quê? Imposto sobre a renda, seja bem-vindo. Vamos falar sobre ele. A gente entendeu um pouco o que é o imposto sobre a renda pessoa física, pessoa jurídica, as modalidades do imposto sobre a renda pessoa jurídica, como é que ele performa o princípio da igualdade, da legalidade, da capacidade contributiva, da progressividade. Se tudo isso faz sentido com o arquétipo constitucional, o que é esse arquétipo constitucional? A gente chamou isso de regra matriz de incidência, que é o quê? Que é o limite que o legislador dá para o Estado te cobrar. Até que ponto o Estado pode tirar uma parcela do meu patrimônio e levar para ele? Eu brinco que se você é uma pessoa física tributada 27,5%, até o dia 10 você trabalhou só para pagar imposto. Aí você vai lá, paga imposto, a partir do dia 11 você está gerando rendimento para se custear, custear as suas despesas. Mas é isso, o Estado é nosso sócio, é como o nosso sócio, ele põe regras para reconhecer qual é a parcela dele no seu patrimônio. Qual é a parcela que você vai dar para o Estado de tudo aquilo que você construiu, de tudo aquilo que você ganhou. E você faz isso por quê? Porque você é regido por um ordenamento jurídico posto que te obriga, permite ou proíbe determinadas condutas. Depois a gente falou um pouco do contábil versus o fiscal. O que é esse contábil, o que é esse fiscal, até que ponto as duas linguagens conversam, até que ponto os sistemas conversam, e a gente chegou a uma conclusão do seguinte, olha, o direito é super egoísta, o direito positivo. Então, assim, isso aqui é jurídico, e o que está fora do jurídico não entra no direito. O fato contábil entra no direito só a hora que o direito elege esse fato contábil como antecedente de uma norma jurídica, e aí sim ele entra no direito. Mas aí, quando ele entra no direito, ele não é mais fato contábil, ele é fato jurídico tributário. O que foi fato? Então, uma mesma realidade pode ser um fato contábil e pode ser um fato jurídico, pode ser um fato social e pode ser um fato jurídico. Por exemplo, uma determinada pessoa ganhou uma competição de natação. Aquilo é um fato esportivo, socialmente relevante. Vai ser jurídico se, vencendo a competição de natação, ela tiver direito a oferir um prêmio. Esse prêmio tem que compor a tributação do imposto sobre a renda dela. Então, aí, ele ganhar a competição de natação passa a ser, além de um fato social e um fato esportivo, um fato jurídico. Morreu alguém? Eu costumo brincar, né? Não sejamos tão inocentes, né? O governo não quer saber quem morre, quem casa, só porque ele precisa regular as relações intersubjetivas. Ele quer saber tudo isso porque isso gera efeito patrimonial. Por exemplo, morreu alguém. A partir do momento que essa pessoa morreu, todos os bens, direitos, obrigações, dívidas dela passam imediatamente para os herdeiros. Ou seja, vamos imaginar que essa pessoa que morreu recebia alugueres de mil reais por mês. Imediatamente, no momento em que ela morre, os herdeiros dela passam a ter que declarar aquele aluguel. Aquele aluguel é deles, não é verdade? Então, as leis existem para regular uma realidade e tudo aquilo que afeta patrimônio é relevante para o direito. Assim como outros valores sociais. Lembrando que o direito, ele divide o mundo em dois. Ele divide o mundo em condutas lícitas e condutas ilícitas. Condutas lícitas são aquelas condutas que a sociedade quer desenvolver, que a sociedade estimula, que a sociedade acha que aquilo é valoroso. E a conduta ilícita é aquilo que temos que repudiar, temos que atrelar a uma sanção, temos que desmotivar as pessoas à prática daquele ato. Entra um ponto interessante nisso. O direito atinge as realidades das coisas? Não. Nenhuma linguagem atinge. O fato do direito colocar assim, é proibido matar alguém. Na hora que você for lá com uma faca matar alguém, o direito vai te impedir? Vai entrar na sua frente e falar, não, mata? Não. Ele vai deixar você matar, você é livre, você vai fazer o que você quiser. Só que quando você matar, você vai se submeter à sanção que está na lei. É desse jeito que o direito funciona. Bom, aí a gente falou de imposto sobre a renda, falou do contábil e do jurídico, e depois a gente entrou em preço de transferência brasileiro. E aí, surpresa, preço de transferência brasileiro é simplesmente uma norma que compõe o cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Como assim? A gente viu que na Constituição Federal você tem uma série de regras e de limites em que você pode ou não fazer cálculo de imposto. O que compõe o cálculo daquele imposto? Como é que você faz esse cálculo? E você tem também até onde o legislador pode ir. O legislador pode tributar aquilo que não é renda? Não. A gente comentou em uma das aulas que ficamos 15 anos discutindo no Supremo Tribunal Federal qual era o conceito de receita bruta para fins de PIS e COFINS, da 9.718. Por quê? Porque nós temos uma interpretação muito rígida da legislação, baseada em nossos princípios. O princípio da igualdade, o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade. E é nesse ponto que o modelo OCDE que a gente vai falar agora não se aplica no Brasil da forma como deveria. A OCDE é uma organização mundial que tem países membros. Então, o país vai lá e se torna signatário do modelo OCDE. Ela tem como se fosse um rascunho que a gente chama de guidance. São sugestões de redação de tratados internacionais, de legislações internas e tudo mais. O que isso significa na prática? Que se você é um país membro da OCDE, você tende a seguir a legislação OCDE. E aí entra o preço de transferência. Pensa assim, o mundo inteiro segue a OCDE. Brasil, Índia, Rússia não seguem. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que a OCDE chama de preço de transferência não é aquilo que o Brasil chama de preço de transferência. E é nesse ponto que é interessante a gente entrar na avaliação do que é o modelo OCDE. No modelo brasileiro, o que a gente tem? A gente tem simplesmente métodos matemáticos que a gente vai fazer a conta para ver se aquele preço faz sentido. E se fizer sentido, a gente mantém, senão a gente ajusta. Isso quer dizer, quando eu ajusto uma operação, que eu vou lá, na pessoa que já fez a operação, que já registrou em voz, que já pagou, volto e refaço tudo? Não, você não faz nada disso. Você simplesmente reconhece que para fim de imposto de renda, o preço daquela operação é outro. Legal. Como que eu faço? Eu testo os métodos. Testo um, dois, três, vejo qual é o que dá menor ajuste, faço a conta, registro na minha ECF, antiga DIPJ, mando bala, está resolvido o meu problema. E no modelo OCDE? O modelo OCDE é completamente diferente. No modelo OCDE, e aí acho que a experiência de trabalhar em outros países te traz isso, é completamente diferente. O que eles fazem? Eles fazem um estudo sobre o seu preço. Olha, você precisa, primeira coisa, você precisa ter uma documentação à disposição do fisco durante o ano. Como que essa documentação é construída? Dá um book de papel, cheio de papel, em que você vai ter que fazer três análises. Você vai ter que fazer análise funcional, vai ter que fazer análise de indústria e vai ter que fazer uma análise de mercado. E provar o que para o fisco com tudo isso? Que o seu preço praticado com partes relacionadas é um preço arm's land, distância do braço, numa tradução literal. Como que eu provo isso? É muito simples. Você precisa produzir uma documentação que comprove seu ambiente econômico. Vamos imaginar assim, eu vendo sabonete dentro dos Estados Unidos, remédio, vamos lá, vendo remédio dentro dos Estados Unidos. O que eu preciso provar? Eu preciso provar que esse preço que eu estou praticando comigo mesmo, em outro país, é um preço arm's land. Legal. Como é que eu faço para praticar, para provar isso? Eu junto estudos econômicos que comprovam que os meus concorrentes usam preços parecidos. Eu mostro que o mercado sofreu uma oscilação esse ano, está em crise, que a margem de lucro diminuiu. Por isso eu preciso diminuir uma margem de lucro. Eu mostro que as margens praticadas pelas minhas próprias empresas em outros países são aquelas margens que eu pratico aqui. Que aí eu faço essa análise do contexto. Então, eu vou lá e olho o mercado. Como é que está funcionando a minha indústria? Como é que a minha indústria está fixando os seus preços? Quais são as margens que a minha indústria está praticando? Veja, eu não conseguiria fazer isso no Brasil. Por quê? No Brasil a margem é fixa. Já comentei do PRL 40, você vai lá, põe 40 e pronto. Não adiantaria provar que naquele ano, todas as empresas do meu segmento operaram com margens de 10%. Por quê? Não faz diferença. É isso aí que está a inconstitucionalidade da legislação brasileira. Voltando para o modelo OCDE. A primeira coisa que eu faço é mostrar meu ambiente econômico. Olha, eu estou num ambiente econômico de um país em crise, de um país em guerra, de um país em recessão. Por isso eu fixo meu preço X, Y, trabalho com algumas margens. A primeira análise que você faz é essa. Depois, você faz uma análise funcional. Que é o quê? Tá bom. Mas esse seu ambiente econômico influenciou as operações de que forma? Existem empresas que têm 10, 15 operações testadas pelo governo. Então, eu tenho lá minhas operações de marketing, meu serviço de manutenção, meu serviço de instalação. Eu tenho testado meu serviço de limpeza. Todas essas operações, elas precisam ser justificadas do ponto de vista de estrutura. Tá bom, você está praticando a margem de 10% para a operação de marketing ou de manutenção com os Estados Unidos e está praticando 15% com a Argentina. Por quê? Você tem espaço para explicar por quê. Por quê? Olha, porque a Argentina tem um problema de instabilidade econômica, porque a Argentina tem um problema que eu não consigo pagar serviço, eu não consigo tirar dinheiro do país em cotas maiores que 1.500 dólares. Você tem espaço para provar isso, você pode justificar a diferença de margens, você pode explicar para o governo por que é que com determinado país, por que é que para fazer negócio com a Venezuela é tão mais caro que fazer negócio com a Rússia. E por isso, apesar de você estar vendendo para você mesmo na Venezuela, você tem que usar um valor mais alto, porque os seus concorrentes também usam. E é nesse ponto que a gente, que eu brinco que preço de transferência brasileiro com o modelo OCDE de parecido só tem o nome. Por quê? Porque numa política global de preço de transferência, que é essa que você faz no modelo OCDE, a ideia da política é justificar a prática de preços. E para isso, você traz elementos do mercado, você traz elementos dos seus concorrentes. Olha, eu vendi laranja para o meu concorrente, para a minha empresa no Sudão, 10% abaixo do mercado, porque o governo do Sudão está fazendo uma venda maciça de laranja, o que está fazendo com que o preço caia. Você pode justificar tudo isso dentro da política OCDE, você deve justificar tudo isso, faz parte do seu compliance apresentar os documentos que justificam isso. Então, ali sim, você tem um diálogo com a autoridade administrativa, um diálogo no sentido de explicar para ela que o seu preço é de mercado e por que o seu preço é de mercado. Vamos para a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que são os métodos para a determinação dos preços de transferência no modelo OCDE. Legal, bacana a gente falar disso. Como eu falei, o Brasil tem quatro métodos padrão para importação e quatro para exportação. E nesse ponto, é importante a gente esclarecer uma questão que talvez não tenha ficado muito clara. Preço de transferência se aplica a toda e qualquer operação com parte relacionada. Se você está importando ou se você está exportando. É por isso que você tem métodos para calcular a importação, métodos para calcular a exportação. E por que você tem métodos diferentes? Porque para o governo são valores diferentes. Não de dinheiro, mas de aquilo que se almeja. Quando eu estou exportando, quanto maior o valor do bem, melhor é para o governo. Então, os métodos são bem flexíveis. Você precisa, na verdade, vender pelo mais caro que você conseguir. Quando eu estou importando, é o contrário. O governo quer segurar o dinheiro aqui. Não, calma, esse bem está muito alto. Vamos abaixar o valor do bem. Então, os métodos servem para você chegar nesse cálculo de uma forma sustentável, razoável, racional. No modelo OCDE. No Brasil, você faz as contas lá dos modelos matemáticos, roda no software e está tudo resolvido. No modelo OCDE, então, você tem alguns métodos, como, por exemplo, o PIC. O PIC, o que é? É a comparação entre preços. Como é que eu provo que eu vendi esse livro por um preço arm's land? Eu junto uma outra compra, venda, do mesmo livro para um terceiro. Se um terceiro pagou 10, minha própria empresa pode pagar 10 também. Não tem problema. Eu justifico isso usando uma argumentação dessa. Existem formas de calcular usando custo. Então, eu abro o custo de produção daquele bem e provo quanto ele custou e qual é a minha margem de lucro. Existem métodos em que você calcula comparando margens. Eu não entro na discussão do custo, eu entro na discussão da margem. Qual é a margem que faz mais sentido? Eu estou usando margem para terceiros de 10 e margem para mim mesmo, com as minhas empresas relacionadas, também de 10. E existe também aquele método em que você simplesmente calcula lucro líquido. Qual é o lucro da operação? Que é isso que importa. Sempre lembrando que você, para calcular preço de transferência, você precisa ter o que a gente chama de preço parâmetro. Como é que você sabe se uma coisa está certa ou errada, alto ou baixa, muito volumosa ou não? Só tem uma comparação. Preço de transferência funciona basicamente com a comparatividade entre duas operações. No Brasil, como é que eu chego nesse preço padrão, que vai ser o meu preço parâmetro, para eu saber se os outros preços estão certos? Usando regras matemáticas. E como que eu faço isso no modelo OCDE? Da mesma forma, eu vou lá, procuro preços parâmetros para justificar se a minha operação está certa ou se está errada. Qual é a diferença para o modelo brasileiro? A diferença para o modelo brasileiro é que no parâmetro OCDE, eu posso ter um preço parâmetro que vai ser diferente do meu preço praticado, mas eu consigo justificar. Como eu falei, eu estou vendendo laranja mais barato, porque o governo local encheu de laranja e aí está muito barato o preço. O preço, infelizmente, caiu. Então, apesar do meu preço parâmetro C10, eu estou vendendo a 7 e eu não vou ter ajuste, porque eu justifico com as condições de mercado. O que não aconteceria no Brasil. Se eu vendesse a 7 e o meu preço parâmetro fosse 3, fosse 10, eu teria um ajuste de 3 na minha escrita fiscal, que seria exatamente a norma de ajuste do preço de transferência. Então, os métodos existem para que você consiga ter uma certa previsibilidade se a sua operação está certa ou não. E o que nem sempre funciona no modelo OCDE, e é por essa razão que eu acho que o modelo não se aplica no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês de um caso clássico, que é o caso da Glaxo. A Glaxo é uma gigante internacional de remédios, esse caso é público, por isso que a gente pode falar dele. E ela, o que ela fez? Ela vendeu lá na Inglaterra, ela vendeu um remédio, um medicamento para os Estados Unidos, para a própria Glaxo nos Estados Unidos. Percebem os elementos do preço de transferência? Dois países diferentes, partes relacionadas, uma mesma empresa nas duas pontas. Então, eu, que sou a detentora da propriedade intelectual desse remédio, vendo esse remédio para mim mesmo, lá nos Estados Unidos. Fechou? Fechou. Legal. Estados Unidos saiu vendendo o remédio, vendeu, 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 e fez o quê? Um monte de propaganda em cima do remédio. O remédio isso, e gastou, e gastou, e gastou, e gastou. E o remédio virou um estouro de venda. Arrebentou, vendeu pra caramba. Na primeira operação, Inglaterra cede a venda de um produto para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem? Paga royalties para a Inglaterra. Você é a dona do produto, então eu vou te pagar porque você está me deixando vender o produto. Legal? Legal. E o que aconteceu? Foi lá e colocou um monte de dinheiro, marketing, 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 marketing. O medicamento arrebentou de vender, vendeu pra caramba, e os royalties para a Inglaterra ficaram super volumosos. O que o governo americano fez? Para tudo. Você não está entendendo. Não é o seu remédio que é um sucesso de venda, é a minha propaganda que é um sucesso de venda. E a minha propaganda foi feita aqui, com custo meu. Hoje eu vendo mais remédio aqui do que você vende na Inglaterra. Portanto, o sucesso do produto é meu. Você, Inglaterra, me paga royalties e não eu pago royalties para você. Foi um dos maiores ajustes mundiais conhecidos. O ajuste chegou em mais ou menos 2 bilhões de dólares e foi feito em um acordo. Isso quer dizer o quê? Isso reforça que preço de transferência nesses países, em modelo OCDE, ele é estritamente ligado ao elemento da prova. Por quê? Numa situação estándar, padrão, Inglaterra cede propriedade intelectual para os Estados Unidos que vende o produto. Cada venda gera para a Inglaterra royalties. Fechou, perfeito. Só que o que o governo americano interferiu na relação? O governo americano disse assim, não, seu produto, eu tenho um monte aqui no meu país. Você sabe o que é que deu sucesso para o seu remédio? A minha propaganda. E como a propaganda é minha, foi feita no meu mercado, para os meus consumidores, eu, Estados Unidos, eu, país Estados Unidos, mereço receber os royalties da Inglaterra. Você me paga aí porque eu arrebentei, eu fiz sucesso, o produto vende porque eu sou bom. Vocês entendem? É uma questão de governo. E aí, por causa dessa carga de subjetividade, pensa assim, aonde que a Glaxo entra nessa história? A Glaxo entra nessa história porque ela estava fazendo a política de preço de transferência na Inglaterra, fazendo a política de preço de transferência no Brasil, estava tudo certo. Beleza, no Brasil, não, nos Estados Unidos, beleza, está tudo resolvido. E aí, entram os governos e começam a brigar. Por quê? Porque a partir do momento que eu, Estados Unidos, estou mandando uma fortuna de dinheiro de royalties para a Inglaterra, eu estou deslocando toda essa receita tributável para um país, ou seja, eu estou tirando dinheiro do governo americano. Por isso que a gente diz que preço de transferência é sempre uma questão de governo. A briga acontece entre governos, não entre empresas. Sabe por quê? Porque a empresa é a mesma, partes relacionadas, lembra? Então, a confusão acontece entre dois governos e não entre duas empresas. Vamos para a segunda pergunta? Eu gostaria de saber qual a diferença entre elusão e evasão fiscal. Super pertinente essa pergunta, você viu que foi um gancho já com o que a gente estava falando. Evasão e elusão fiscal são conceitos de direito internacional. Uma coisa que a gente acabou não comentando é que o Brasil é um país que tributa a renda worldwide. Isso quer dizer o quê? Mundialmente. Só o Brasil inventou essa história? Não. Todos os países do mundo tributam a renda, a maioria, tributam a renda de forma universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você é brasileiro, vai para um cassino em Las Vegas, ganha um dinheirão, você tem que oferecer para a tributação aqui no Brasil. Quer dizer que se você é transferido para trabalhar quatro meses em Portugal, você tem que oferecer a tributação, o dinheiro que você recebeu aqui. Quer dizer que se você comprar um título de ações lá nos Estados Unidos e esse título te der dinheiro, você precisa oferecer a tributação aqui no Brasil. Isso acontece só com você, indivíduo? Não, isso acontece com as empresas. E é esse que é o ponto importante da história. O Brasil tributa a renda de forma universal, inclusive para as pessoas jurídicas. Então, imagina que eu tenho, vamos imaginar assim, uma empresa como a Petrobras, ela deve ter mais ou menos umas 500 empresas do exterior, umas 400. Eu pego o lucro de cada uma dessas 400 e trago para oferecer a tributação para o governo brasileiro. Mas, professora, eu já não paguei imposto lá, eu não estou pagando duas vezes. É lógico que existem mecanismos na legislação brasileira para você evitar essa dupla tributação. Na maioria dos casos, você pega o crédito do imposto que você pagou no país e traz para fazer um net com o que você deveria pagar aqui. Sabe qual é o ponto interessante? Essa tributação em bases universais, que a gente chama de TBU, foi alterada tem dois anos. Então, muita coisa mudou na tributação. Mas a tributação da renda continua a ser universal. Voltando à pergunta, quando eu faço um planejamento tributário lícito, permitido na legislação, eu estou fazendo uma elisão fiscal. Ou seja, não há nenhuma legislação no mundo que me obrigue a pagar o máximo de tributo que eu puder numa operação. Ah, eu vou fazer uma operação, quanto você vai pagar? O máximo que eu precisar. Não existe isso. Eu posso, ao contribuinte, é facultado mecanismos para reduzir o tamanho da tributação, desde que o faça de forma lícita. Então, um exemplo clássico disso é você, por exemplo, você tem uma empresa que vende mercadorias, você tem uma empresa que presta serviços. A tributação da venda de mercadoria é 18%, a tributação de venda de serviço é de 2% a 5%. Se você mistura e põe tudo numa empresa só, o que vai acontecer? Ah, o Estado vai achar que a prestação de serviço compõe o preço da mercadoria e o município vai achar que a mercadoria compõe a prestação de serviço. Conclusão, você vai ter que acabar pagando tudo para tudo. É muito ruim. Então, o que você faz? É facultado a você constituir duas empresas diferentes. Eu constituo uma de serviço, uma de mercadoria e não tem nada de lícito nisso. Eu posso arrumar os meus negócios da melhor forma possível. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa, quero prestar um serviço, um cliente me chamou para eu prestar um serviço na Espanha. Legal. Se eu for para a Espanha prestar o serviço sem me registrar na Espanha, quanto vai custar? Ah, vai custar 12. E se eu for lá me registrar, abrir uma pessoa jurídica direitinho? Ah, vai custar 8. Eu posso optar por isso. Então, isso é a elisão fiscal. É a busca positiva, lícita e com substância do pagamento da menor tributação possível. Gente, preço de transferência é basicamente mecanismo de planejamento tributário para pagar menos imposto. Aonde que eu jogo, para onde que eu tenho que vender, por exemplo? Vendo para um país que tem tratado e paga o imposto baixo, vendo para um país que não tem tratado e paga o imposto alto? A resposta é meio óbvia. Você vende para um país que tem tratado e paga o imposto. Eu escolher vender para aquele país porque ele tem um tratado, é alguma coisa ilícita? Não. É alguma coisa que a legislação proíbe? Não. Então, de qualquer forma, essa é a elisão fiscal. É você arrumar os seus negócios, você arrumar a sua operação para que ela seja feita com a menor tributação possível. Desde que respeitada a substância da operação, respeitada a legislação cabível, tanto no país de origem, quanto no país para onde você vai eventualmente transferir uma receita. Essa é uma situação. E a evasão? A evasão é quando você usa de meios ilícitos para não pagar imposto. O exemplo clássico e até banal da evasão é assim. Se eu for vender uma casa de 5 milhões para uma pessoa, eu vou pagar um imposto de transmissão dessa casa em São Paulo de 4%. Legal? Legal. A regra funciona para todo mundo? Para todo mundo. Vamos imaginar que eu tenho uma brilhante ideia e falo assim, já sei, essa é a operação Casa Separa, é clássica. Em vez de eu te vender a casa, vamos fazer o seguinte, eu e você, a gente monta uma empresa, você coloca a casa, que vale 5 milhões, e eu coloco 5 milhões em dinheiro. A gente constitui a empresa, bacana? Bacana. No dia seguinte, a gente desfaz a empresa. A gente briga e separa. Só que aí eu fico com 5 milhões e você fica com a casa. Essa operação de constituir uma empresa com a dotação de uma casa, a outra pessoa põe o dinheiro no dia seguinte separar, não paga imposto. E não é uma operação ilícita, certo? Então, eu vou lá, em vez de vender a minha casa de 5 milhões e pagar 4% para você, porque é o que eu realmente quero, eu realmente quero vender uma casa para você. O que a gente faz? A gente encontra um buraco na lei e faz de um jeito diferente. A gente dá um jeitinho de encaixar aquilo ali. Não, mas você não quer realmente abrir uma empresa. Não, não quero, mas não tem nada me proibindo. Tem alguma lei aí que diga que eu estou proibido de abrir uma empresa com ele? Não, não tem. Então, tá. Então, ele põe a casa, eu ponho o dinheiro, a gente separa, eu fico com a casa, ele fica com o dinheiro e não tem imposto. Economizamos 4% da operação, certo? Errado. Por quê? Porque, no fundo, o que você queria não era constituir uma empresa, não era ser sócio da pessoa. O que você, o fim que você realmente almejava era não pagar os 4% do imposto. Então, por essa razão que a evasão, ela é a utilização de meios lícitos ou ilícitos para que você pare de pagar imposto ou pague menos imposto. Essa operação casa separa, ela é muito clássica, mas o ponto importante dela é o seguinte, ela acontece das formas mais sofisticadas possíveis. Você vê empresas no exterior que tem 15, 20 holdings, uma em cima da outra, para você ter consolidação de lucros e prejuízos e pagar menos tributo no país de origem. E aí, a gente volta na questão do BEPS de novo, né? Existe um movimento global para reconstruir a base tributária dos países desenvolvidos, porque eles tinham legislações tão abertas que casos como Carter Pillar, Google, Starbucks nos Estados Unidos, são casos famosos de empresas americanas que tinham todo o lucro dela em outros países do mundo. Por que eu vou pagar 38% de imposto sobre a renda nos Estados Unidos se eu posso pagar 12% no Chipre? Não é verdade? Esse é um movimento global. E aí entra o preço de transferência, por quê? Só dá certo se eu tenho duas empresas relacionadas. Aí eu começo a conseguir manipular as duas pontas da operação. E é aí que eu digo que preço de transferência é coisa de governo. Porque quem está preocupado aonde você vai pagar imposto, porque você vai pagar imposto de qualquer jeito, no país daqui ou no país ali você vai pagar. Mas o governo quer que você pague para ele com a alíquota do país dele. Vamos para a terceira e última pergunta? Eu gostaria de saber se as normas dos preços de transferência são inconstitucionais e por quê? Bom, para finalizar, eu acho que essa é a grande pergunta, se as normas dos preços de transferência são inconstitucionais no Brasil. Bom, eu vou segregar a resposta. Primeiro, norma de preço de transferência depende, saber se uma norma é constitucional ou não depende da Constituição em que ela está regida. Então, não vou me manifestar sobre as normas do CDE, porque isso me faria entrar na legislação local de cada país. Estados Unidos, França, Inglaterra, a maioria dos países do mundo. Vamos focar no Brasil. Norma de preço de transferência é inconstitucional? Na minha visão, sim. Por quê? Porque a gente está tratando. Eu não acredito que a fixação artificial do preço leve à inconstitucionalidade. Porque a gente lida com vários conceitos arbitrários e artificiais em imposto sobre a renda. Nem por isso isso causa estranheza. Nem por isso a gente acha estranho o conceito de despesa operacional, subcapitalização, da adutibilidade de doações, preço de transferência. Não é esse o ponto. Eu acredito que a inconstitucionalidade da lei de preço de transferência, ela deriva da impossibilidade de produção de prova em contrário, que é exatamente o que difere a ficção jurídica da presunção. Se a gente estivesse tratando de uma presunção, eu poderia produzir uma prova em contrário que diria que eu usei o cálculo certo, porque eu estava dentro de um mercado financeiro X, com um contexto político Y e funcionaria. Mas não. Eu sou impossibilitada de prestar esse esclarecimento. Não há possibilidade de produção de prova em contrário na legislação. Se você tomar um alto de infração de preço de transferência, o máximo que você vai poder fazer é dizer que usou outro método e que o ajuste era menor. Mas nunca você vai poder trazer elementos que façam uma comparatividade com o preço do mercado. E é nesse ponto que é super, é a utilização escancarada de uma ficção jurídica. De novo, presunção é uma provável verdade, ficção é uma provável mentira. A Constituição Federal, que está na topo da nossa pirâmide de derivação do direito positivo, proíbe o uso de ficções. Por quê? Porque você não pode tributar patrimônio por ficção. Então, faz o seguinte, eu vou criar uma lei que diz que todo mundo que trabalha numa empresa tipo Y vai pagar 5 mil de imposto por mês. Por quê? Porque sim. Não, mas ele não ganha 5 mil. Não, mas isso é um problema dele. A lei diz que ele tem que pagar. Esse é o tipo de absurdo que a legislação de preço de transferência faz no Brasil. Porque quando eu sou obrigada a testar um dos métodos matemáticos e estou impossibilitada de produzir prova em contrário, eu posso decidir vender por um preço mais baixo porque eu estou em crise, porque eu estou perdendo o mercado, porque a minha empresa vai fechar, porque eu tive um reajuste do sindicato muito maior do que eu imaginava. Você é impossibilitado de produzir essas provas em contrário. Então, respondendo de forma objetiva a questão, por que a Constituição Federal proíbe a tributação com o uso de ficções jurídicas, é que eu acredito e defendo que a legislação de preço de transferência no Brasil é inconstitucional. E, portanto, deveria... E você corrige isso como? Abrindo o direito de produção de prova. É muito simples, né? É quase banal. Você simplesmente faculta ao contribuinte produzir documentação e prova que justifique que o preço dele foi fixado em arms lens, ou seja, em condições reais de mercado. E com isso, a gente começa a fazer um fechamento das nossas conclusões dessas cinco aulas que a gente tratou até aqui. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que direito positivo é norma, tudo no sistema do direito positivo são normas. Essas normas são produzidas pelo intérprete quando ele interpreta e tem contato com o enunciado do direito positivo. Você conclui também que, para uma norma ser válida, ela precisa estar dentro do direito positivo, o que não significa que ela é constitucional, significa apenas que ela seguiu o processo legislativo adequado e, portanto, ela tem uma presunção de validade. Presunção essa que pode ser desfeita, admite prova em contrário, posso provar que ela é ilegal, que ela é inconstitucional, que ela não seguiu o processo de enunciação enunciada correto. E aí a gente fixa as nossas premissas. Dentro disso, a gente vai para o imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda? O que a gente falou do imposto sobre a renda? A gente falou do princípio da legalidade, do princípio da igualdade, falou de três bancos que pagam a mesma alíquota de 15%, então legal, o princípio da igualdade, todos os contribuintes pagam a mesma alíquota de imposto sobre a renda pessoa jurídica, que é 15%. Bacana. Como é que eu faço para materializar a capacidade contributiva? Eu vou no conceito de despesa operacional, porque despesa operacional tem a ver com a manutenção da fonte produtora da renda. Então, aquilo que é indispensável o suficiente para a manutenção da fonte produtora da renda. É aí que eu comparo banco com banco, porque aquilo que um banco faz para manter a sua atividade é aquilo que, teoricamente, outro banco que faz a mesma coisa também tem que fazer. Então, aí a gente entrou no imposto sobre a renda e avaliou o quê? Critério material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal. Esses cinco critérios juntos formam a regra matriz de incidência, que é o limite da autorização constitucional para você ter o seu patrimônio alcançado pela tributação. Todos os tributos têm isso? Todos os tributos têm isso. Todos os tributos partem de uma interpretação constitucional para a gente chegar naquilo que é possível de ser oferecido à tributação. Daquilo que é o máximo que se pode oferecer à tributação. Então, bacana, depois de falar um pouco de imposto sobre a renda, a gente entrou no imposto sobre a renda pessoa jurídica e avaliou o quê? Como que o direito positivo usa a contabilidade para chegar na sua base calculada? Aí usando a expressão do Ayres, né? Base de cálculo, base calculada. Como que o direito positivo usa a contabilidade? E aí a gente avaliou a dicotomia entre dois sistemas, né? O sistema da contabilidade, o sistema do direito positivo. Ah, o fato contábil é relevante para o direito positivo? O fato contábil é relevante só ser o direito positivo, prever que esse fato contábil é um fato de possível ocorrência para estar na hipótese de uma norma geral e abstrata. Ou seja, qualquer coisa, qualquer fato só entra no direito positivo pela porta da hipótese de incidência, que é o antecedente da norma geral e abstrata. E aí nesse ponto a gente falou um pouquinho também da dicotomia fato-evento, que a linguagem constitui a realidade, que não há nada fora da linguagem, que a gente precisa da linguagem para que a realidade exista. E o exemplo clássico que o professor Paulo de Barros dá sempre é Plutão, né? Então você tinha lá os planetas do sistema solar e Plutão era um planeta. Por quê? Porque a linguagem dizia que ele era um planeta. A partir do momento que um cientista foi lá, falou, não, Plutão não é mais um planeta. Ah, legal, Plutão não é mais um planeta. Plutão saiu do lugar? Não. Plutão mudou, diminuiu, aumentou? Não. Plutão tem gente, deixou de ter gente, mudou as características? Não. Então, o que definiu ele como planeta ou como não? A linguagem. Então, a linguagem constitui a realidade. A realidade hoje é que Plutão não é um planeta. Então, por essa razão, o que mudou? Apenas a linguagem. Então, a gente partiu da necessidade da linguagem para constituir a realidade desde o começo das primeiras aulas. Depois a gente entrou um pouquinho no balanço em FRS, explicou as mudanças contábeis, por que a contabilidade tem caminhado para um padrão mundial, por que a contabilidade tem criado padrão de comparação entre as entidades, qual a função da contabilidade? A função da contabilidade é mensurar, evidenciar e reconhecer fatos que gerem mutação de patrimônio de entidades, é assim que a contabilidade se estabelece. E o direito tributário faz o quê? O direito tributário elege um marco, um fato contábil, juridiciza esse fato contábil, traz esse fato contábil para dentro da realidade do direito e como fato jurídico tributário, porque nada dentro do sistema do direito positivo não é norma, tudo tem que ser norma, é o corte metodológico que a gente faz, aí ele passa a ser relevante e é aí que o direito se apropria dessa realidade para criar suas próprias realidades e começa então um diálogo entre o fato contábil e o fato jurídico tributário, que são dois sistemas completamente diferentes. Onde vem a novidade dessa história inteira? Porque a legislação do imposto sobre a renda não muda faz bastante tempo. A novidade dessa história inteira vem que a contabilidade decidiu mudar o que está em cima do fato jurídico tributário. E aí, pelo princípio da legalidade, o direito teve que entender como é que, seguindo a Constituição, seguindo o regulamento do imposto sobre a renda, a gente pode se apropriar ou não de alguma daqueles, de alguma daquelas mudanças criadas pelos CPCs, pelos FASBs, pelos IFRSs e tudo mais. Então, aí a gente caminhou e entendeu um pouco como é que funciona o imposto sobre a renda. Depois disso, a gente entendeu o quê? O que é o preço de transferência dentro desse imposto sobre a renda? Como que ele funciona? Como que ele reage a esse cálculo, a ser uma norma, em sentido amplo, que compõe a regra matriz de incidência das pessoas jurídicas? Que compõe o cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas? O preço de transferência é só mais um elemento que vai compor a variação patrimonial efetiva que é calculada em um determinado espaço de tempo para uma determinada pessoa jurídica. Aí eu comentei com vocês, uma das questões foi, existe o conceito constitucional de renda? Bom, tudo tem que derivar da Constituição. Você tem que conseguir construir essa norma na Constituição. Por quê? Porque a Constituição traz os enunciados que vão produzir na sua mente qual é a norma que vai ser aplicada para aquele caso. Então, teoricamente, se você não consegue construir derivando da Constituição, é inconstitucional que é a minha posição com relação ao princípio Arm's Lens. A gente olhou um pouco o preço de transferência brasileiro e entendeu o quê? Entendeu que ele é um cálculo artificial baseado numa ficção que é feito quando você tem operações entre duas partes relacionadas. Parte relacionada, você vai ter que consultar a legislação de cada país para saber quando que eu tenho parte relacionada. E é uma operação que o governo brasileiro olha e vê assim, tá bom, para exportação eu quero sempre uma rentabilidade mínima, não pode ser menos do que X, para importação não pode ser mais do que Y. E aí a gente comentou a questão de balança comercial. Na exportação o governo quer mais é que o dinheiro entre, que ele possa tributar e oferir imposto sobre a renda no Brasil e na exportação, e na importação ele quer que a despesa seja a menor possível, né, para quê? Para manter intacta a base tributável dele. Então a gente passou por premissa, então um pouco no conceito genérico de imposto sobre a renda, avaliou um pouco a questão da tributação do lucro real, de onde que vem o lucro real, como é que ele funciona, que não há tantas crises doutrinárias com a tributação do lucro real, ele é basicamente um tributo que não gera muita discussão e olha que o perfil do contribuinte brasileiro, e o perfil do contribuinte e do fisco brasileiro é um perfil de pessoas que tendem a brigar e discutir bastante, né, sobre cada linha, cada vírgula, né. Eu lembro que numa negociação, uma vez que o governo sobre determinada legislação, a gente estava discutindo uma determinada palavra, aí tinha um monte de tributarista na sala, a gente começou a rir, falou assim, nossa, daqui a 15 anos a gente está no STF discutindo a amplitude semântica dessa palavra, porque é assim o direito tributário brasileiro. Então, a gente entrou um pouco em preço de transferência, entendeu parte relacionada, entendeu os métodos matemáticos, como é que funciona o ajuste, entendeu que esse ajuste não muda nada da operação contábil, não atinge os fatos, a operação não vai mudar, você não vai ter que pagar mais dinheiro para a outra parte, você não vai ter que receber dinheiro de volta da outra parte, tudo isso vai acontecer simplesmente na esfera fiscal, no ajuste fiscal que você vai fazer e depois a gente entendeu um pouco também a questão das ficções e das presunções, comentei da novela e do conto, expliquei da provável mentira e da provável verdade e porque é que você não aceita uma ficção no direito brasileiro, né, falamos um pouco sobre isso e no final, hoje a gente falou um pouco de modelo OCDE, né. Então, tá bom, se preço de transferência não é isso, o que é preço de transferência? Bom, preço de transferência no modelo OCDE é um estudo de mercado, um estudo, uma análise de indústria, uma análise econômica, uma análise financeira da sua situação, dos seus concorrentes, das margens utilizadas, do seu contexto, qual é o tipo de empresa que você está, se o seu negócio está sendo afetado, se tem guerra, se tem crise, e se tem intervenção do governo, para você justificar que está usando um preço arm's land. E com isso, a gente fecha o nosso raciocínio com a ponderação de que preço de transferência brasileiro, se fosse facultado a produção de prova em contrário, não seria inconstitucional, mas também, ainda assim, não teria nada a ver com o preço de transferência do modelo OCDE. E eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que o assunto tenha sido interessante, espero que vocês tenham se apaixonado um pouco por imposto sobre a renda, preço de transferência, que é um assunto árido, de difícil compreensão, mas muito importante, muito relevante para todas as grandes companhias, que são corporações transnacionais, multinacionais, e que fazem negócios entre países. Espero também que a gente tenha conseguido passar um pouco da filosofia da linguagem, da importância, da relevância, e principalmente, escolha o modelo teórico que você quiser, mas siga ele do começo ao fim, tenha consistência no discurso, que é isso que vai fazer com que as suas ideias sejam aceitas e compartilhadas com os outros. No mais, agradeço a produção do programa e muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.justiça.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí